Petistas fazem manifestação a favor de Lula no centro do Recife, o problema é que na convocação apenas 5 petistas compareceram e o marco zero ficou vazio vazio e o povo que estava ali ao redor parece não se importar com a imagem do ex-presidiário. Assista o vídeo! Pô, não estou de novo, que decepção para a esquerda no Brasil, a petralhada vai chorar a noite toda hoje, boa estadia lá, valeu, um forte abraço! Atenção!